Gente, eu estou fazendo um vídeo para divulgar a Brit Esfirra. Queridos, estou vendendo agora salgados árabes na internet. Ai, chupa que é de frango. Chupa mesmo. Como é que faz? Tá bosta, né, Marraia? Fazer o quê? Ô, Maiko, o que é isso aí? É teu aniversário hoje? Olha, ainda não, mas eu tô doido pra soprar uma vela. Ganhei do meu boy. Mentira, Maiko, tem foto. Você quer ver? Eu adoro ver as fotos dos boys do Maiko. Deve ser um canhão. Você vai amar, ele é muito gato. Quero ver, eu sou exigente. Não, ele é gato... Deve ser, ó... Maiko, que tesão! Ô, Maiko, o que que é isso? Esse homem te viu direito? Claro! Se eu for culpa com direito nem esquerdo, não. Ele vai lá, ó... Não sobe da vela. É verdade. Deixa eu ver. Eu vou analisar, dá licença. Vai gostar! O cara vai gostar! É maneiro, Maiko! Credo! Que isso? Acho que ela viu teu histórico. Gente! Olha aqui! É o Torneirinha! Aquele bandido lá da favela rival. O dono do morro. Não é não! Me deu. Olha o que você fez! Mãe! 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 Eu não fiz mal, não. Mãe! 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 Fiquei maluca assim quando eu pego a ponte, filha. Gente, mas este é o Antônio! Então! Eu tô em um Torneirinha! Eu vou te falar. Eu abriria, tá? Abriria a porta dos fundos do meu conjugado pra ele. Porque é uma delícia! É, querida. Mas ele está mais interessada no meu hall de entrada, tá? Sai fora, ô vagaba! Olha aqui, ô vagaba! Vamos parar! Vamos para o outro, tá? Porque olha aqui, o que importa é ele abrir esse registro aí pra ele poder botar uns presentes aqui no meu tanque. Qual foi agora? Virou mulher de bandido? Epa! Mulher de bandido aqui sou eu, querida! Ficou maluca, mãe? Fiquei maluca assim quando eu pego a fatura do cartão e vejo que está na 1 de 10 parcelas. Que está essa geladeira! Mas eu sou a única que é a gente! Gente, eu tô cagando! Eu tô cagando! Meu Deus do céu! O que ele está dizendo que está vindo pra cá? Gente, esse Torneirinha é maluco? Se parar de ficar sabendo, isso vai dar uma merda! Deixa eu dar merda! Deixa eu dar merda! Deixa eu dar merda! Vai dar merda! Maicon! Fala pra ele, eu quero um presente! Fala pra ele trazer uma coisa pra ele! Fala, a mamãe é vaidosa, arrecataram do lar! Quem? Tá falando de quem? Da mamãe aqui! Ah, valeu! Valeu mesmo! Valeu, valeu! Valeu! Gente! Que que é? Caraca, aí depois eu me imputeço! Gente, não! Porra, eu preciso gravar! Que isso? Agora é Tetraubrit! Já fez o seu pedido hoje? Então faz logo, porra, que eu tenho mais o que fazer! Nossa! Muito agressiva! Você não vai vender nada, querida! Deixa se eu não vender! Espirra, querida! Vendo meu corpo! Tô doida pra fazer uma Black Friday! Vai ser Black Fraude! É, quero ver! Quero ver se teu namoradinho viu, sei lá, o predador! Vai curtir essa parada aí! Marraia, vou só... Só um chute aqui que eu vou te explicar uma coisa muito importante! A gente precisamos saber dividir do lado profissional do lado sentimental! Parabéns! Eu acho que são! Eu acho que são! Vocês são um presente! Com a beleza de vocês! Toda vez que eu olho pra vocês, meu estômago fala... Embrulhadinho! Olha só! Olha só! A gente estaria de uma sorprendida! Por favor! Gente, vai me ajudar! Para! Para! Mãe, me apresenta! Que babo! Acho que ele vem maluca! Gente... Vamos focar em mim! Por favor! O meu look tá bom pra esse meu encontro! Tá? 80, né? Da merda! Ai, que isso! Porra! Com fogo na... Na rabetota! Ah, porra! Bem, com licença! Vai, vai! Viva uma vida de vocês! Que eu vou viver a minha! Vai ser família! Quer ir? Vai! Vai! Beijos, querida! Ai, gente! Ai, eu nem acredito! Tô conseguindo fazer direitinho todas as minhas entregas! Olha! O Cuiadão tá comprando direitinho! Como é que tá escondendo isso do Pará? Tá botando aonde? No mototáxi aí ou atrás dos dentes? Ah, palhaça! Não! Eu e a mamãe estamos levando as esfirras aqui, ó! Embaixo dos peitos! Ih, querida! A gente chegamos e saímos uma senhorinda da comunidade, né, mãe? Não, e é ótimo que elas vêm aqui, ó, debaixo... Sai quentinha! Se for queijo, derrete! É! Ô, mãe, mas não cai, não? Não fica aí! Nossa, isso aqui é vácuo, que eu coloco as veganas desse lado e as de doce de leite aqui! Ah, que orgulho dessa família! Mas mulher de peito, né, não? Com certeza! Pressão, né? Cadê Maicon aí? Maicon, meu amor, foi encontrar a torneirinha, tá? Porque hoje é dia dele! Ah, mãe, estão agora igual churrascaria, querida! Estamos no sistema de rodízio! Homem rodízio que é bom, sabia? Porque ele vai e pegou lá aquele lombo seco, mas também deve fatiar uma chuleta que é uma coisa... Mãe! Meu Deus do céu! Liga! 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 Liga, 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 liga! Porra! Porra! Está me dando susto por causa do quê? Que tá aparecendo lá o bandido que ficou correndo atrás de mim hoje de tarde! Que isso? Mãe, o que aconteceu? Eu não sabia, o bandido correu atrás de você! A senhora tá bem? Não, ele só queria voto, já voltou pra Brasília! Ô, Maicon, que roupa é essa de dobra? Liga a TV! Liga a TV! Liga a TV! Liga a TV! Calma! 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 Liga a TV pra quê? Piri! Calma! Vou pegar... Controle! Piri! Liga a TV! Piri! Ô, Mãe, para de show! A única Piri que a gente tem aqui é a Sara! Piriguete! Ah, verdade, né, minha pequena mutante? É! Cadê o controle? Cadê o controle? Cadê o controle da TV? Cadê o controle? Estarra no meu peito! Pra que tu guarda o controle da TV no peito? Por autocontrole! E o traficante Torneirinha foi preso esta manhã no motel na Avenida Boca do Mato! Não! Gente, eu não acredito! Olha, aquilo ali é um ninho de pulga, eu conheço quase todos os motéis ali, sabia? Eu já fui em todos! Eu já joguei muito naquele mato ali, fiz muito naquele meio de campo aí, Sonara, todo final do mês ali, só gol, brother! A gente tem cartão, fidelidade, tudo! Graças a Deus! Agradece, filho! Agradece que não é você que tá com o mato na boca! Mais ou menos, mãe! Porque tava um matagal... Tava assim, ó... Filque! Sabe? Nossa! Precisava dar uma parada! Gente, mas foi horrível! Eu tive que sair, assim, ó, no impelo pela Avenida, assim! Foi um horror! A sorte que eu lembrei que eu tava com uma camiseta dele dentro da minha bolsa! Nossa! Graças a Deus que eu não era salva, não sabia! Ai! Que é o Carnaval! Eu ia muito pra rua por broco de Carnaval! Eu, mas Alzira... E Alzira, assim, não dá nada! Já eu, ó, dou tudo! Saía... Adoro! Ai, Sara, como é que eu vou fazer agora com as minhas vendas? Minha torneirinha secou, Sara! Não fica assim! Gente, e eu que fiquei viúva antes mesmo de subir no altar? Eu não vou querer que minha filha fica chorando por causa de homem! Essa aqui eu sei que não chora! Por favor! Vem cá, irmã, mãe! Ah, tá! Vai lá! Mãe, por favor! Empatia, mãe! Com a dor dela! Vem aqui, olha aqui! Você tá difícil pra gente! A gente vai ter que suar muito o dedinho pra arranjar um outro bofe daquele menino! Começar tudo de novo! Gente, para! Já falei! Não vou ficar repetindo, minha! Chega de ficar correndo atrás de homem! É uma outra geração, porra! Eu tenho que aprender isso! Eu tenho que aprender isso! A gente ama o que quer, porra! É! Linda! Que animação tudo é essa, Dona Graça? Acertou no bicho? Acertei na cobra na cabeça! O que é isso? O que é? O que é? Porra! Manda zap falando! Vou entrar! Pra eu não me assustar! Ô, mãe! Sim! Tu não vai acreditar no que eu sonhei! Ah, já sei! Sonhou que encontrou Marlene e falou, quero ser paquita! Ela falou, vai pro Praga! Não, mãe! Faz juveira! Eu sonhei que eu tava grávida! Ai, eu vou desmaiar! Põe a cadeira pra tia desmaiar! Um pouquinho mais rápido, senão eu não consigo desmaiar pra fazer... Ai, cara da cobra! Mãe, para! Olha eu! Para da cobra! Eu não sei se tu escutou, vou te repetir! Eu escutei! Mãe, eu sonhei que eu ia ter um filho! Não fala alto, pelo amor de Deus! Se o universo me escuta e realiza essa... Tu nem brinca com ela! Eu brinco! Eu brinco, mãe! Eu quero brincar, te fazer filho! Eu vou ligar pro Vilso! Não faz isso não! Não faz isso não, pelo amor de Deus! Alelu, comunidade! Alelu, putinha! Posso saber o que você tá fazendo aí em cima? Posso? Querida, estou fazendo um vídeo caseiro dando dicas de como fazer o seu próprio pó compacto! Já aprenderam com o imóvel da casa, que tá cheio de pó compacto de cima! Por que que tu não vai fazer uma faxina, putinha? Ai, ai, ai! Porque eu abri meu pulso! Nossa! Abre o pulso? Ai, do nada! Não tem problema, não tem que fazer um conjuntinho no teu corpo! Aqui, ô cara! Ai! Mãe, é isso? É violência doméstica! Desculpa, eu errei! A mira! Vai pra dentro! Vai! Oi! Oi, vida! Aparece aqui na janela! Oi! Oi, Brite! Oi! Aqui, Derice! Ah! Se eu não faço a surpresa dessa comigo, não! Cadê o pica-pau do mato? Cadê? Que pica-pau? Que pica-pau saia uma rolinha, ó! Agora minha pombinha vai cantar pra subir! Tchau, Brite! Não, não! Vem cá, amor! Deixa eu te contar! Eu tive um sonho rindo! Ah, espera aí! Eu vou só tomar um banho e já vou lá na sua casa, viu? Tchau, te amo! Você falou que teve o quê, querida? Desculpa, eu não tava escutando! Eu tive um sonho! Será que é sonho mesmo que se chama? Vamos parar dentro! Dezinha! Por favor! Que Dezinha! É Dani! Deixa eu te varar! Tu vai ser madrinha! Vou te chamar! Mentira, que eu não quero piranha ser madrinha! É piranha! Ela tava lá em cima do Moreira! Não! Vai ser tu e o Luiz! Vagabona! Vagabona! Cara com isso, mano! Valeu, hein? Tá falando o quê aqui, vaca? Sacrinha! Eu não vou atacar meu vestido hoje, não, porra! Tá? Mamãe, fica com a roupa que diz! Liga a TV! Ela tá completamente louca com essa TV! Eu não tenho como acreditar nesses vareles eletrónicos! Eu quero saber o que tá acontecendo aqui! Porque você resolveu pra cá porque é todo dia aqui em casa! E você resolveu procriar com esse negócio que eu não tô entendendo! Esse negócio de querer procriar pra preservar! Preservamento de uma espécie! Tá em extinção? Olha, mas eu devia estar gravando isso tudo que tu tá falando! E eu devia processar! Então liga pra central do Ibrama e denuncia! Ah, tem uma bichona solta lá! Achubabicho! Ah, por favor! Tá fazendo o que aqui, sua Naira? Ai, que isso, sogrinha! Cadê a alegria, mulher? Be happy! Não gosta, happy! Prefira o pagode! Mel! Tua boca, tenho mel! A Marraia tá trabalhando e eu tô sem luz! Ah, é? Uma tá sem luz e a outra tá dando uma luz, né? Quero dar luz mesmo! Quero! Só que pra isso eu preciso transar! Cadê Wilson que não vem? Ah, nem fala que chama! Daqui a pouco... Ah, você pode encontrar muitos amores! Mas ninguém vai te dar o que eu te dei! Benção, minha sogra! Podem até te dar algum prazer! Eu posso até jurar você vai ver! E ninguém vai te amar como eu te amei! Acabou a picaria? É isso! Eu não quero... Olha pra mim, calma! Não você e ela! Eu não quero que ninguém pare aqui dentro, hein? Que isso, sogrinha! A Brite me chamou e eu vim correndo! Foi, amor? Como é que você tá? Ô, Vurano! Ô, Vurano? Ai, você não vai acreditar! Que foi? Eu sei que existiu Pírio! Ó, eu vou falar um negócio que eu fiz aqui! Meu maior sonho é... É ser pai! Pírio, qual o resultado da cruza da Brite com Wilson? Eu tenho medo da resposta! Ai, para! Já! Não liga não, amor! Liga não, amor! Eu tava pensando assim... Eu só penso nisso! Que foi? Eles dois... Correndo! Porque será gêmeo! Eles vão correndo aqui, só fica imaginando! Gente, eu não quero mais criança, não! Chega de... Foram 14 saindo aqui, ó! Enfileirados os Murphy! Não quero, não! Chega de criança nessa casa! Olha, mãe! A senhora deveria ser a primeira a me apoiar, sabia? Eu não vou apoiar essa loucura, 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 Luciano! Eu não quero apoiar, não apoio! Eu não preciso da senhora, que acho que eu sou dona do meu nariz! O Luciano também! Ai, chega! Chega! Quer saber? Eu vou embora daqui! Se nem a minha mãe me apoia! Vou desconfortar! Vamos ali! Vamos ali fora! Vão! Vão mesmo! Eu vou mesmo! Vai atrás de homem, Brite! Os homens vai, as mãe que fica, hein, porra! Tu vai mandar ela pro deserto, sagrinha? Vou, eu vou mandar tu tomar no Cusco! Ai, que horror! Vou embora! E é isso, né, galera? E se você curte, compartilha! E se você tem desejo de entrar no meu canal, manda um inbox, a gente desenrola! Vai lá, me cutuca! Parabéns, viu, filha? Nossa, tu me dá um orgulho saber que tu virou uma vagabundinha igual tua mãe! Gratidão, mãe! Que barato! Ai, você virou blogueiro, Michael! Blogueira, tá? Respeita o cunhado! Gente, blogueire, tá? Senta, mãe, senta, porque eu vou te contar uma que é tua variz e agora vai... Gritar! Gritou! Gritou! Família! Gente, fui contatada por uma empresa, tá? Com patrocínio, pra eu produzir conteúdos digitais, assim, sobre a comunidade nas minhas redes sociais. Chupa! Não tô podendo chupar, que eu tô com afta. Ai, Sabrina, credo que eu vou... Que horror! Por quê, querido? Tô falando de sacolé! Não tô podendo chupar sacolé de manga, que é cítrico, tem pelos! Mas fala, Michael, e aí, dinheiro? Tem? Darás este patrocínio? Sim, 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 sim! E é patrocínio, né, mãe? E eles pediram muito, fizeram uma exigência pra eu produzir conteúdos exóticos, né? Falando nisso, cadê a Brite? Queria falar com ela. Ai, o Michael saiu chorando com a Brite lá pra fora. Chorando? Tadinha, por quê? Ai, eu não acredito. Ai, Michael, uma situação muito desagradável pra mim, eu me sinto até mal. Oh, mãe... Porra, ela tá querendo ter filho do Vilso. Porra! O que ela tá querendo? Botar um ovo? Um ovo, né? Porra! Ah, não, gente. Não, eu sou totalmente contra. Se bem que, pensando bem... Mãe, um filho do Vilso com a Brite ia ser capa de todos os ornais. A imprensa costuma pagar uma grana por esse tipo de material bizarro. Verdade. Uhum. Ó. O providencial em choval. Surreal, hein, sogrinha? Surreal é meu cartão de passagem. Tá zerado, tá sabendo? Mãe? Onde a senhora está indo? Ai, eu vou falar pra eles o nome. Escolhi um nome pro filho deles. Ai, qual seria? Richana. A filha nem é dela, seu nome. Filha, vou meter o nome pra vocês. Ei, ei, por que minha florzinha tá murcha, chorando? Ai, eu sou murcha. Ei, você quer que eu rega essa plantinha aí pra ver se ela fica... Rega, rega, rega. Poxa, Brite. Rega. Rega, rega, meu filho, por favor. Rega pra nascer meu netinho. Ah, tô doida por um netinho. Hã? Como assim, dona Graça? Ai, também não tô entendendo. Tu não queria que a gente tivesse filho? A mamãe errou pra caceta, sabe? Ai, eu coloquei a mão na minha confiança. Tá, mãe, eu te perdoo, mas eu continuo achando estranho. Olha, sogrinha, vou falar uma coisa pra senhora aqui. Fala. Eu te prometo, perante a Jesus Cristo, que eu, mais Brite, nós vai te dar o neto mais lindo de todos os tempos. Se estiver com saúde, ó, já agradeci. Mãe, a gente tem que resolver esse problema do vazamento, mãe, pelo amor de Deus. É um perigo, mulher, porque além do fudor que a gente tem que aguentar, alguém pode escorregar lá na lajota, arrebentar a cabeça, mãe, sair sangue, as vísceras todas pelo banheiro. Imaginou? Olha, mulher, na boa, sinceramente, nada vai cair nesse banheiro, porque a única coisa que cai nesse banheiro é o pênis do Moreira. E também o pênis do Moreira cai em qualquer lugar desta casa. É a sala de estar, a sala de escrever, a sala do hall e o cooktop. Cai no cooktop. Querida, faz a tua parte, deixa que os outros fazem a dela. Eu vou no banheiro, tá? Cuidado. Eu tô com cuidado, eu preciso de cuidado. Banheiro pequeno desse, não acontece nada. Eu, hein, sinceramente, tudo também é... Ah, eu acho assim que não é chique. Tem um lavabo quebrado. Meu Deus, é uma recente. Carinha do céu. 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 Ei, senhor. Carinha do céu. Ela estava de hora views. Carinha do céu. Carinha do céu. Meu Deus, eu vou te ajudar, mulher. Ela vem buscando, hein? Meu Deus, como ela está pesada. Ai, mãe! Coisinha do céu. Calma, querida. Eu me joalei aqui! Desdêieuável. Meu Deus! Esse foi tiro? Que tiro foi esse? Piada. Cuidado. E você acabou de sair da prisão e já está bebendo, é isso? Não, pô, só tô curioso mesmo, o que que aconteceu? Ai, meu Deus, é minha mãe! A mamãe, ô, Pabllo... O que que houve com a mamãe? Eu vou falar com você? Hã? Não? Tô muito confusa. A mamãe, ela foi no banheiro, tem um vazamento, ela escorregou, caiu, bateu a cabeça. Mamãe bateu a cabeça? Bateu. Pensei que fosse alguma coisa séria, cara. Que isso, Pabllo? Pabllo? A nossa mãe está desmaiada e você fala alguma coisa? Quem é você insensível? Pelo amor de Deus, Pabllo, se essa mulher morre, hein? Quem é que vai lavar minha roupa? Quem é que vai fazer minha comida? Quem é que vai pagar meu cartão de crédito? Eu preciso, hein, Pabllo? Bota mais pela mamãe, Pabllo. Ah, para, Maicon, para que eu vou aí. Faz alguma coisa. Não, não, acabaram algo com isso. Um tempo todo. Ai! Ah, estamos aqui hoje, tribochando. Jogaram água nela, jogaram... Mãe? Que isso, mãe? Pois é? O que que houve? Não tá sentindo nada? Nada. Graças a Deus. Não, foi um tampinho de nada, mas foi até bom. Ai. Quando eu era jovem, eu fiz redução de bunda. Mãe, tu fez redução de bunda? De bunda. Não tenho necessidade de mentir, não, filha. Bem, já vimos que a senhora já tá boa, né? É, tá boa. Tá boa. Tá boa, né? Ai, meu Deus. Tá bom, então vamos lá, vai? Vamos lá dar um jeitinho no vazamento lá do banheiro. Vamos resolver esse probleminha, né? Vamos lá. Que vazamento. Do banheiro. Vazamento? Mãe, esqueceu que tem vazamento aí dentro? Ah, não. Falei com o gineco. Graças a Deus, não deu nada. Graças a Deus. Nossa, graças a Deus. Mas a gente tá falando do vazamento do banheiro, não. Do vazamento aí dentro da senhora. Ô, mãe, a senhora tá bem mesmo? Gente, eu tô bem, pelo amor de Deus. Não tô entendendo o que vocês estão querendo, minha mulher. Deixa eu ver. A senhora não lembra mesmo? A coisa do vazamento do banheiro. Porque foi por isso que a senhora escorregou, bateu com a cabeça. E aí, depois desse tombo, ficou assim esquisita. Exatamente. Nossa, então se fosse um tombo que me deixasse esquisita, tu... O quê? Acidente aéreo? Ficou, hein? Ela não esquece de ofender a filha. Ai, ficou. Desculpa, filha. Eu não queria te ofender, não. Eu só queria estabelecer um paralelo real. Não precisa mesmo ir ao médico, mãe. Eu tô muito preocupado com a minha fatura. Digo, a sua saúde, mãe. Eu tô muito preocupado. Gente, eu tô bem, porra. Vocês estão querendo... O que que dá esse mexe-mexe nesse... Pai, que pacote é esse aí? Esse pacote aqui? É farinha de trigo. Ah, só se for farinha de trigo cristã. Como assim? Já vem batizada. Pera de ficar com essa coisa de mexe-mexe-mexe com as mãos, ô... Chiquitita. Porra, o que que é? Deixa eu ver isso aqui. Não, não, não. Isso aqui não pode tocar, não. Deixa eu ver o que que é. É que é uma farinha de trigo muito cara, muito importada, coisa fina, vegana, entendeu? E é de um amigo do Pará. Pior ainda. Então eu não posso perder, tá bom? Tem que guardar ela num lugar muito importante. Me dá aqui, eu vou guardar. Mas, mamãe... Me dá aqui, porra! Eu vou guardar isso aqui no lugar onde ninguém vai achar, no lugar onde eu perdi a virgindade. Tá. Mas, por favor, mamãe... E aí, gente? Ô, meu xerro abençoado! Ô, minha benção! Cadê o beijo da... A hã! Êêêêêêêêêêêê! Tá tudo bem com a senhora, sogrinha? Eu acho que você andou bebendo as Cachaça do Moreira, não? Se beber, beberia! Se não beberais. Iiiiixi! O negócio não tá bem, não, viu? A coisa tá feia. Olha quem vem vindo! Oi, pessoas! Ô, mãe, minha filha linda! Mais parecida comigo, não precisa falar nada, advogada. Tá muito louca, hein? Gente, a graça tá tão boazinha. Deve estar fazendo sexo todo dia. Eu não faço sexo, eu faço amor, porque só me deito com quem amo. Meu Deus, que coisa linda! Te amo, amor, te amo demais. Quem é esse homem? Como é esse homem? Não conheço, não sei quem é você, não te dei confiança. A senhora não tá lembrando do dinheiro? Não. Nem do dinheiro que a senhora tá me devendo, a senhora não lembra? Ah, uma coisa que eu não gosto de fazer é dever. E está me devendo com toda a absoluta certeza. Mas eu tô te devendo quanto? Tá me devendo cem reais. Cem reais? Não, faço questão de pagar. Aqui, ó, cem reais. Muito obrigado, querida, muito obrigado. Gente, muito esquisita, graça. O que houve? Bateu com a cabeça na parede? Não, no chão mesmo. Ô, mamãe! Como é, amor? Espero que a senhora não tenha esquecido onde deixou meu pacote, né? Da farinha? É, esse pacote da farinha, exatamente. Que pacote? A senhora acabou de falar, o pacote de farinha. Eu guardar pacote de farinha? Tá fazendo o, maluco? A senhora guardou, mamãe. Aonde? É isso que eu quero saber, pelo amor de Deus! Nossa Senhora dos... Gente, um dia abençoado, viu? Marquei, não é? Marquei, não é? Nossa, Sara! Mas tá ganhando tanto presente, né? Uhum. Papai Noel deve ter um sacão enorme, né? É, eu tô achando um absurdo você cheio de presentinho aí, não trazer nenhuma lembrancinha pra mim, né? Eu trouxe, tá? Mentira! Eu trouxe! Ai, deixa eu ver! Agradece! Obrigada, irmã! Você me ama? Eu te amo, você é minha irmã preferida! Viu? Olha aqui, querida, que linda a embalagem! Ué, mas tá vazia! É pra guardar sua inveja! Ai, não, olha, querida! Eu só não vou avançar em você e arrancar esse teu cabelo porque eu não quero amarrotar meu look! Tá, sua cretina? Fui! Vai! Tu vai sair assim? Assim como? Com essa roupa horrorosa! Ai, meu Deus! Você tem essa cara horrorosa e sai todo dia na rua com ela? Você vai pra onde, Maica? Não posso falar! Vá ao cinema com meu bai! O quê? Com o que dinheiro? Com o dinheiro que a mamãe me deu! Tá, de que que ela te deu? Porque eu mereci! Que isso? Ah, essa ridícula! Maica, o que que tu fez pra convencer ela? Eu não fiz nada! Quem fez foi ela, que escorregou no banheiro e bateu a cabeça! Ai, Maica! Meu Deus, quem bateu na cabeça? Que que foi? Meu Deus, chama a Samu! Quem é essa que bateu com a cabeça? Eu chamo o Samu! Meu Jesus! Jesus do céu! Agora eu vou morrer! O Betinho, por que as ideias, vai me arregaçar, mamãe! Que que foi, filho? Eu preciso saber onde a senhora deixou o pacote, mãe! Da farinha? Isso! A senhora lembrou! Que senhora? Agora, Gracinha, Gracinha, meu amor! Meu amorzinho! Linda, linda, linda! Me diga alguma coisa aqui! Você esqueceu de mim mesmo? Tu tava de sacanagem pra cima de mim! Vamos lá dentro! Tava de sacanagem! Quero fazer lá dentro de sacanagem, vamos! Como assim fazer, amor? Sacanagem! Tem tanto tempo que a gente faz uma sacanagenzinha, você sempre tá reclamando do meu desempenho, agora tu tá querendo dar sacanagem! Claro, falta de desempenho! Pô, quero ir lá pra dentro! Vamos todos arrasados! Tô com tendinite! Vambora agora! Vambora agora! Vambora agora! Então, Tom Rochedo, que não fura nada a tua cara! Vai! Vamos lá, meu amor! Vai! Vai! É hoje! É verdade! Vou te encavar na batuga na piscina! Meu... Sagrinha! Mãe, ainda bem que você chegou! Olha, a vavó não para de reclamar aqui na Babá Eletrona! Você vai falar com ela! Oi, mamãe! Oi, Gracinha! Cadê a minha comida? Eu tô com fome! Só sabe falar isso! Não! Ela não teve acência, não! Depois tem que levar a comida pra mamãe! Seramente! Aliás, a gente vai fazer carne e eu não sei o que a galinha tá fazendo aqui! Vai fazer empadão de frango? Ah! Uma raia foi fazer um frila, né? Obrigada! E aí eu vim pra cá porque eu fiquei sozinha, tava muito tédio lá em casa! Tá tédio? Aqui, ó! Pega um paninho, faz o agachamento, ó! Limpando o chão aqui, ó! Danielson! Ai, Cunha, eu te amo! Minha mãe tá certa! Tem razão! Olha aqui, ó! Não se mete não, cara de Cunha! Ah, tô te ajudando! Ah, com paciência! Hoje tá cheio de coisa pra resolver que o almirante tá vindo aqui! Estão sabendo, Putinhas? Eu tô falando uma coisa importante! Hum? Senta! Não faz o olhinho da Valéria Bandida pra mim, não! Olha aqui! O almirante tá vindo pra casa, tá? E a gente vai conseguir retirar dele dinheiros! É isso mesmo! Eu sou usurpadora! E eu vou usurpar o dinheiro desse... Ele tá pra morrer! Entendendo? Ah, não, mãe! Hóspede aqui em casa não! Onde que ele vai dormir? Acabei de falar que ele é rico! É onde ele quiser! Nossa! Olha aqui, ó! Hoje eu tô azeda em que eu estou fazendo a dieta do limão! E funciona essa guia? Me conta! Depende! Se o limonheiro for distante, 20 metros, até você chegar lá, você emagrece! Ah, mas vai lá? Mais uma dieta que não vai dar em nada! Só vai servir pra ela ficar mais mal humorada ainda! Será? Ai, ô, ô! Meu Deus do céu! E olha aqui! Eu não quero ver nenhum comentáriozinho, não! A gente vai tratar esse homem com um de lá, tá? Ué! Tu não oferece a costera pra ele, trocou? Troquei! A gente vai ter de trocar o aniversário! É só acho que eu te amo pra caceta! Que eu sou muito mãe, tá? Eu sou... Não faz carinha de... Ah, agora eu vou devochar dela na frente da Sonaira, não! Eu sou mãe pra caceta! Ela tem coração! Se eu fosse ruim, eu pegasse o que eu levava pro Pet! Não devia nem falar isso na frente dela! Olha aqui, de agora em diante, gente! O teu almirante pedido é uma ordem, tá? Ai, ele já chegou! Só parar o nome do homem, gente! Ai! Não, gente! Deixa que eu botei o que tem antinômio que tá vindo direto! Nessas horas... Vai, vai, vai! Hallelujah! Seja muito bem-vindo, por favor! Boa tarde, com licença! Que eu acabei de passar pano! Com licença, boa tarde! Olá, boa tarde! Olá, boa tarde! Olá, boa tarde! Graça, minha querida! Vamos ver se você não esqueceu! Não! Isso mesmo! Gesto, atitude e duração! Gracinha, você tá mesmo, tá igualzinha! Olha, você não mudou nada! A cara continua a mesma, mas a Chewbacca... É que já esteve aqui, passou muita gente, né? Uma Revolução Francesa! Como assim, Revolução Francesa? Um batalhão, um batalhão! Eu também tô montando o meu exército, sabe? Com todas as patentes! Então, gente, eu vou falar com a putinha que é minha filha! Olha aqui, mas só recebe cabo, né? É verdade! Você tá igualzinha quando trabalhava lá em casa! Aumentou um pouco de circunferência, coisa e tal! Já tentou a dieta do limão? Ai, é! Esse almirante é sensitivo? Não! Isso passou na Fátima hoje de manhã! Ah, perdi! Não encontro com o fato! Perdi! É... Uma água! Uma água! Da bica? Que da bica? Tá maluco? Eu guardo debaixo do colchão uma garrafa de água mineral pra ocasião especial! Porque esse homem não pode pegar vermelho! Se pega vermelho, tá fragilizado! Eu te deixei de vermelho! Exatamente! Opa! 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 Permitam-me me apresentar! Cris espírita! Satisfação! Eu posso dar um jeitinho aqui na sua mara? Não precisa pegar! Nessa mala ninguém toca! Ninguém pega nessa mala! Oi! Opa! Prazer! Prazer! Tudo bem? Nessa mala ninguém toca, mas e essa moça? Opa! Nessa mala aqui também ninguém toca! Tem dólar! É que eu só vou dizer uma coisa, Catica! Essa minha irmã tá aqui, a Marraia já via de voadora no esperto dele, abusado! É, na boca! Graça! Eu tô com uma doença terminal! Sabe, os médicos me desenganaram! O sábio! Mas eu ouvi dizer que se eu passasse, assim, necessidade, como os pobres, talvez acontecesse um milagre! Fé! Não! Tem fé! Fé que se eu morra mais rápido! Sabe, o que é? A senhora que falou? A mãe falou e acabou de falar! Fala! 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 Eu vou explicar! Não, não, não! Eu quero que você viva muito, muito! Ah, não! Viva com a gente! Muito obrigado, gracinha! Não, senta aí! Eu quero que você é feliz! Mãe, será que a gente não fazemos uma oração? Uma oração! É bom! Vou orar! Uma corrente de luz! Uma corrente de positividade! Puxa num! Puxa num! Puxa num! Não, não, não! Não me abandone! Não me desespere! Que eu não posso ficar sem você! Tchá, tchá! Eu não posso ficar! Não, não, não! Não me abandone! Ai! Ai, eu gosto de fazer atividade física, sabe? Pelo menos uma vez no dia eu faço uma atividade física! Que cheiro é esse, hein, canário? Tu não queimou minha costela, não, né? Ih, calma, graça! Calma! Esse perfume são os temperos que eu coloquei aqui no assado! Ó! Tudo coisa fina! É, então tu cuidado, tá? Porque nós não estamos acostumados no meu intestino, no meu estômago, não tá acostumado com coisa fina! Fica feio porque eu sou um excelente cozinheiro! Ué! Cadê? É isso aqui que você está procurando? É! A tua sorte, ô canário, porque eu não tô com óculos, eu não consigo ler! Mas eu sei ver número! Tu botou o quê? Os pendura do Moreira aqui, ô, seu puto? Não, ô, graça, calma, calma! Tá tudo especificado aí! Sabe o que acontece? É que eu precisei gastar temperos caríssimos! Muita cúrcuma, páprica! Então! Tá, e no teu cominho a gente não coloca nem um pouquinho de nada, de uma páprica! Ah! Deixa o cominho do canário em paz! É, pois é! Olha essa delça, Pabro! Agora deixou de... Esse cabelo tá me irritando! Tu deixou de ser bandido pra virar advogado agora? Não, pô! O cara fez o serviço que a senhora pediu, pô! Deixa ele! Deixa, deixa! Deixa que eu pago isso aí, canário! Tá aqui, ó! Que eu não sei ver a coisa ou você vê número? Ah, não, mãe! Deixa comigo! Deixa que eu pago isso aí! Fica tranquila! Tô com o dinheiro, papai do céu tá abençoando! Porra! Aí, aí, canário! Vou deixar até mais, porque hoje eu tô acordado desde as seis e muito generoso! Não vai te sair coisa boa disso, não! Tu não fala assim do meu filho, não, seu filho! Da onde tá saindo esse dinheiro? Relaxa, mamãe! Isso é delivery, entendeu? Tô fazendo um delivery! Essa é a chave! A chave da cadeia, né? Que tu se envolve da merda! Tem certeza que não tem nada, Pabro? Nada, mamãe! Relaxa! Pô, amor de Deus! Vamos lá que eu quero conhecer esse tal do almirante aí que Maiko e Brite já me mandaram mensagem já fofocando tudo! Cadê? Deixa que eu levo! Leva, mamãe! Leva, cara! Vem! Vamos correndo aqui um pouquinho, vai! Fazendo atletismo com a mamãe, vem! Vem! Vem, mamãe, vem! Corre, filho! Tô tentando, mamãe! Fazer uma volta, vamos! Aqui, essa daqui! Mamãe tá aqui, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui! Olha aqui, depois vai nadar um pouquinho, vai! Não, mamãe! Não faz isso comigo, não! Vai, vai! Preguiçoso! Ele não quer fazer atividades físicas, ele tá preguiçosíssimo, Pabro! Sabia, filha? Pô, graça! Cadê a minha comida? Eu tô com fome! Mamãe, pelo amor de Deus! O dia inteiro falando de comida, mamãe! Só fala isso! Dá comida pra morar! Mas vou tirar esse vídeo daí! Não, vou tirar a câmera escondida que eu tenho lá dentro do quarto! Ô, e aí? Cadê o famoso? O Almirante? É! Tarado! Graças a Deus, já foi descansar! Que isso, briante! Que isso, mãe? Que isso, digo eu! Aquele homem tem duas mãos boas, mãe! Até em mim, aquele homem chegou! Ah, se ele chegou, então não é mão boa! É mão louca! Mas vou aproveitar o quê, mãe? Eu tenho namorada! Eu sou fiel, viu, senhor? O que os olhos não vê, o passarinho não come! Não é não, mamãe? Ô, mãe! Mãe, o Almirante tinha que dormir justo na minha cama, poxa! A cama tá toda babada! E ele fala dormindo, sabia? Então fica ligado pra ver se ele não passa a cena do cofre, hein? Nossa, como é bom ser mãe de bandido, né? Porra, olha isso! Nunca teria essa sacação, não teria mesmo! Também não! Oi, mãe! Aí, chegou a coisa. Oi, tudo bom, coisa? Fere, 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 gente! Ah, não! Quando aparece essa coisa, eu tenho que fazer uma serenata pra ela! Fere aí, meu amor! Na sua boca, eu viro fruta! Fruta que é de uva! Chupa, chupa! Chupa que é de uva! Eu chupo! Coisinha mais linda que coisou minha vida! Essa coisa doida da minha vida! Ai, amor, meu príncipe! Príncipe das trevas, né? Ô, Graça! Senhor! Tu tá me devendo oito contas d'água, tá? Uhum! Tem até o fim do mês pra me pagar! Ô, mãe, tu é maruca, mãe! Tu tá devendo tudo isso de água, cara? O que que tu fez em piscina aqui no quintal? Fala, mas eu tô endividada refrescando! Qual a problema? Tô falando em piscina! Tô dando pra dar um tibum aí, Brit, nessa piscina! Nossa! Pensando aos dois, peladinha! E aí? Quando você assustar, eu vou, ó... Só no crawl! Para, seu louco! Aqui, ô, seu louco! Vende borboleta voando até aqui! Faz sinal, Derissa! Olha aqui, ó! Eu acabei de mexer num sistema de tratamento, tá? O preço da água vai ter um pequeno reajuste, tá? Tá, quando fala que é reajuste, é roubo, né? Que é assim que o governo faz! E tu faz igual! Eu vou te pagar até dia 28! Olha, mãe, tu fica prometendo os troços, ó! Tu fura tantas promessas que tu já deve tá devendo até os santos! Quem tá devendo foi os santos comigo! Que eu fiz uma promessa pra ser rico e estou aqui! Eu fiz uma promessa pra casar com o marido com ereção, Casar com o Moreira! Fiz uma promessa pra minha filha ser bonita... Pra casa! É mesmo! Eu pego o meu estômio, tá? Eu não volto! Filão, viu? Ô, ô, Wilson! Tô indo aí pra tratar de um probleminha de taxa contigo, tá? Chega aí, pará! Chega aí, véi! Para, mãe! Ai, eu tô fazendo que não ia faltar umas crianças! Nossa! Meu Deus! Mãe, nem tava esperando você chegar já! Tava ali de estreitinho! E aí, tudo bom? Não! Olha aqui! É chegar lá e botar um detergente neutro lá na piscina! Mãe, na piscina é cloro! Não é detergente neutro não, tá? Mas como é que eu vou manter o pH neutro? Ai, tá, tá, tá! Por favor, eu te pedi um pouco de delicade... Esse é o Jaquilino, mãe! Nossa visita! Tá aqui! Tudo bom, Jaquilino? Já comeu, já bebeu, já pra fora, vai! Que isso, mãe! Desculpa, viu, a indelicadeza da minha mãe! Pode, vai, dá! Eu vou fazer assim, até sete dias úteis eu te retorno, tá? Mas não se preocupe que eu achei muito interessante o seu currículo! Eu achei um currículo cuzão mesmo! Tchau, querido! Beijo! Tá bom! Tu tá sempre querendo preencher, né, tua vaga, né? Tô mesmo, querida! Mãe, vou te falar, mudei, sabe? Agora eu tô fazendo assim, uma pré-seleção dos candidatos, e aí eu tô usando um de cada mês! Ah! Tá funcionando! Que bom! Nossa senhora, até que enfim, né, seu Maico? Saiu do chuveiro! Esse chuveiro tá queimado? Vocês não cansam, né? De tentar sabotar meu dia de beleza! Teu dia já vem sabotado no dia do teu nascimento, né? Cadê aqui, querida? Vou falar uma coisa pro teu conhecimento? Eu agora sou uma pessoa comprometida! Eu cuido da minha beleza! Eu já tirei até meu busto! Eu tirei meu busto antes de ontem! Que tudo na coisa da cera, tá? Eu tirei do busto e vou botar na busto! Mãe! Ai, que nojo! Igual pobrema, um monte de gente faz Implantação de cabelo na cabeça ou faz na Chewbacca? Ah, tá botando a porta! Com licença, família querida! Quem é minha família? Todo dia aqui! É a família querida que Deus que me deu! Família querida que Deus prometeu! Que metalina! Olha isso! Que trouxe aqui pra você! Ai, meu Brad Pitt! Tu chega assim, de repente, sem avisar, me dá um arrepio! Nossa, me dá um arrepio aqui, ó! Na Chewbacca! Porque foi aqui no Mico Leão Dourado! Para, mãe! Te falar assim com o meu Pintacilbo! Nossa! Ei! Eu fiz a Fabrit! É! Eu vou pegar! Essa broinha, Brigitte! Fiz agora cedo! Falei assim, deixa eu lá! Levar uma broinha de fubá pra adoçar um pouco a vida da minha gatinha! Tá, estamos agradecidos! Pode sair! Ai, que horror, hein, mãe! Não liga não, tá, meu amor? Depois a gente vê ali que a gente bate um papo gostoso, tesão! Cê não fala desse jeito comigo, não, que cê sabe que cê me tira do prumo! Caraca! Vai sair do prumo lá fora! Vai sair do prumo lá fora! Vai sair do prumo lá fora! Nossa senhora! Chega fresco, mas tá cheiro de geladeira! Que horror na geladeira! Que isso? Que isso? Que o creme? Ah, boa! Ah, vai porra também! O escritório da gerência é uma coisa maravilhosa, viu? A gente não vai servir cafezinho agora que eu tô economizando no café! Mas a gente sempre que pode, traz um café, um bolinho... Que que é isso, hein? Tá fazendo o que ainda aí? Já deve estar com a Chewbacca esturricada do sol, né? Ué, já não podia usar água, agora não pode usar nem a laje? Querida, a laje não! Isso aqui é o escritório da gerência! Ai, como é que fica a minha marquinha? Quer uma marquinha? 37, 38, você quer? Não! Ah, então porra! Ah, tô chata! Ah, pelo amor de Deus, eu sempre passei... Ah, não! Ô graça! Que palhaçada é essa? Eu soube que tu anda vendendo ovo estragado aí, tirando a paz da comunidade? Tirando paz? É! De um lugar que não tem paz? Como é que eu vou tirar a parte desse porco que não tem paz? Eu vou entrar porque isso aqui já foi longe demais, tá? Eu te disse que ninguém fica me devendo, não te disse? Te disse! Te disse sim! Mas também disse que ia fazer um dentista aqui na comunidade e a única boca que toma conta é da boca de fumo! Ah, tá porra! É, isso é verdade, porque eu gasto a maior grana com dentista! Ah, e tu segue todas as instruções no dentista, né? Porque tu vai no consultório e só vai com fio dentalzinho! Ah! Tô aí! Tá indo onde? E a minha indenização? A tendenização é... a gente vai ver depois uma situação, uma maneira de organizar isso. Tá bom? Tá ao teu agrado? É o combo Canadá que eu vou te dar. Canadá? É, tira a brusa, a bermuda, Canadá! Vai lá! Ai, queria eu uma horinha extra aí pra me refrescar na piscina! Ah, mas porra! Sou Naira! Não vou dar nada pra você, não! E, ó, me deixa! Ô, minha gatinha! Tava pensando a gente dar uma chavegada aqui, o que você acha, hein? Acho que eu vou lá em casa fazer um chazinho afrodisico pra nós tomar e ficar no grau! Ai, Charles! Me dá um chá que eu te dou outra coisa, delícia! Eita, que assim eu fico doido! Melzinho no beijo! Ei, sogrinha ferida! Que bonito, hein? Eu sei disso, obrigada! Mas não sou mais pro teu bico! Quando eu te quis, tu não me quis, querida! Agora a fila andou! Eu estou comprometida, chupa! Querida, isso pra ele é livramento, tá? Se você... Opa, teu governo, eu vim aqui, foi confiscar, tá? Olha isso! Lava tudo que você... Pera! Pera! Pelo amor de Deus! Fim do dia! Pará, quer parar com isso? O que você vai fazer? Tava seduzindo! Tu vai fechar o negócio da minha mãe? Era até melhor que fizesse. Porque depois que o Pablo saiu, ele ficou com um gombo tóxico, tudo esticado. Me dá isso aqui... Pensasse nisso antes de vender ovo podre na comunidade, né, Graça? E se os ovos estão podres, pra que você está querendo levar os ovos? Pra colocar suas coisinhas dentro? Pra virar o quê? O ovo da Pásco do cachimbo? Ah, agora eu... Agora eu sei porque o coelhinho anda de olho vermelhinho, soltando pipa. Ai, nossa, gente, me deu uma tontura lá em cima. Que isso? Ai, acho que eu estou passando mal. Tá gravando mais, mãe. Alô, até a tua nora. O que você está sentindo, Sonaira, nessa hora? Ai, tontura, cansaço, moleza, uma vontade de fazer nada. Será que é doença? Não, preguiça. Mãe, para! Pode ser algum problema do ovo que ela está comendo. Que ovo, Michael? Você esqueceu que eu não estou comendo ovo? Eu estou fazendo dieta vegana? É, esqueci. Oi, gente, mas peraí, se não foi o ovo, foi o quê então? O que foi então? O que foi então? O que foi isso? 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 Pelo amor, o que é que houve? Essa água não está normal não, senhora. Estou tudo me coçando. Como é que fica... Eu só ponho detergente neutro aqui, eu não ponho nem crore. Para não ressecar o cabelo, é. Ah, mãe, por favor, resseca assim, que acho que o teu cabelo está todo ressecado. Não, esse daqui está por causa do sol. Isso aqui está hidratadinho. Gente, essa água não pode estar suja porque eu troquei ontem, depois que o Pará fez o tratamento da água na comunidade. Vamos ver se o que é louco. Então... Oi, gente. Ai, que tesão. Falar um negócio pra vocês aqui, velho. Agora é sério. Ó, Pará, é sério. Eu estava tomando banho ali, vocês acreditam que na hora que eu abri a ducha, saiu aquela água, assim, amarela, igual um mês de égua, parida. Meu Deus, aviança. Além de feio, agora tem que continuar? É sério. Tchau.